Lá vão em vestes de pena, numa cantilena, eles lá vão. Pelas estradas do brigo, sem ter em abrigo, nem luz de amanhã. Levam angústias no peito, desfazam sem jeito, a dor que ali mora. E num sorriso apagado, num olhar cansado, num rosto que chora. São os filhos de ninguém, esses que o destino traz. Sem amor de pai nem mãe, vão para a aldeia da paz. Enquanto desce queim nada, perdem a estrada. E saem caminhos de muitas desilusões, sem indicações a outros destinos. A se envolver num futuro, tão negro, tão escuro, sem mesa nem vão. Mas nesse meio imperfeito, temos o direito de lhes dar nossa mão. São os filhos de ninguém, esses que o destino traz. Sem amor de pai nem mãe, vão para a aldeia da paz. São os filhos de ninguém, esses que o destino traz. Sem amor de pai nem mãe, vão para a aldeia da paz. São os filhos de ninguém, esses que o destino traz. Sem amor de pai nem mãe, vão para a aldeia da paz. Sem amor de pai nem mãe, vão para a aldeia da paz. Sem amor de pai nem mãe. Sem amor de pai nem mangar. Logo de pai nem mãe na traga katalada, Nem gem表ara amada abalmada por minor comerciais indicado a maturela.